Eu tô sozinho aqui, eu tô aqui sozinho, cara. Eu não consigo mais, cara. Eu não consigo mais sobreviver aqui, cara. Não adianta. Não adianta. Não adianta chorar. Não adianta gritar mais. Não adianta que... Eu socorro! Eu socorro! Me ajuda! Me ajuda, meu Deus do céu! O que eu vou fazer?